E aí pessoal, beleza? Aqui é Paraguaião na Obra Quem não me segue ainda no Instagram, me segue lá que eu dou várias dicas de airless sobre pintura, certo? Aqui o intuito é se vocês já viram um vídeo anterior quando a máquina chegou, agora a gente vai começar a montar a máquina, certo? O que que veio lá com a máquina? Ela veio a mangueira, certo? E aqui vem a pistola também, eu quero mostrar a montagem da pistola com a mangueira e depois a gente vai trazer a máquina aqui e montar certinho a máquina, certo? Então, veja bem aqui Não tem um estúdio também, estou fazendo a minha cozinha porque o barulho lá no exterior está muito forte, a gente vai usar a máquina lá fora, mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre isso, o que que acompanha a máquina? Um bico 531 e um bico 525, certo? Aqui dentro esse aqui é um porta-bico, certo? Pra quem nunca utiliza, só pra quem já utiliza sabe Essas aqui são as gachetinhas, ela vem duas gachetinhas também, aqui vem mais aqui, ó, aqui vem duas gachetinhas Como que você monta ela? Essa gachetinha vem solta, às vezes até essa borrachinha vem solta, você coloca aqui a borrachinha, essa daqui é uma vedação, uma gachetinha A ponta do bico, certo? Ela vem com uma ponteirinha, tá vendo aqui, ó? Então, essa ponta aqui, você encaixa aqui Tá vendo que ela tem uma leve curvatura aqui? Então, isso aqui é pra ele fixar aqui depois Então, a gente coloca aqui dentro, tá vendo o buraco aqui? A gente tem que ver certinho pra colocar lá dentro, certo? Tá vendo, ó? Tá vendo como ele ficou lá dentro? Ficou certinho, tá? O bico encaixou, então, encaixou lá pra ela não vazar, você encaixa seu porta-bico, certo? O seu bico no porta-bico e aí ficou pronto Como que isso? Pra que que funciona isso? Ela é pra vedar, pra tinta não ficar espirrando Quando ela fica velha, então você vem somente e troca Tira e troca, certo? Agora, Paraguai, explica um pouquinho do bico Esse bico aqui, ela tem um orifício aqui onde entra a massa E aqui, ela tem tipo um buraquinho onde tem um rasguinho Esse aqui, pra que que é? Ela é pra quebrar as partículas da tinta ou da massa Esse aqui especificamente da massa Você colocando aqui Colocou na pistola, certo? Vou colocar aqui na pistola Isso aqui, pessoal, nunca aperte com chave Porque se você apertar com chave Esse alumínio aqui pode vir a danificar, certo? E ela não precisa, porque a borrachinha já veda o buraquinho que tem aqui Tá vendo que tem um buraquinho? Então ela não precisa ser apertada com chave Às vezes as pessoas estão com receio, tem medo Ela quer apertar com uma chave Não precisa, pessoal Apertou aqui, simplesmente com a mão Você vê aqui E apertando O que você achar necessário Aqui pra mim já tá bom, certo? A pistola já está montada, pessoal, certo? Aqui a pistola já tá montada Ela vem sem filtro aqui, porque o filtro vem na mangueira, certo? E outra coisa Entupiu Isso aqui eu vou falar agora Se entupiu Quando ela entope, ela sai E sai tipo duas linhas, assim O que você faz? Ela é autoclean Você via ela aqui Virou ela Desse lado aqui Apertou o gatilho Saiu um jato Virou de novo Aperta Saiu o spray O leque, certo? E uma coisa muito, muito importante mesmo Pessoal Eu vou falar pra vocês Aqui essa trava Trava de segurança Cada vez que você for mexer Tá vendo? Você vira aqui A travinha de segurança Ela trava o gatilho Por que isso? Porque isso aqui é um canhão Parece que é um tiro de 12 Mas nessas máquinas grandes Você tem que colocar isso aqui, pessoal Pra você mexer aqui Sem apertar isso Nunca faça Porque às vezes sem querer Você apertou aqui Se você apertar E a vazão da tinta Vem aqui na sua mão Ela vai fazer um furo Você vai ter muita dor de cabeça Então Vai mexer com o bico Ou porta-bico Vai arrancar Vai trocar Sempre trave, cara Sempre trave Isso aqui não tá à toa aqui Então Aqui simplesmente Tá assim Agora eu vou mostrar pra vocês Outras coisas que veio aqui E o que eu queria mostrar pra vocês Pessoal É uma coisa bem importante também Aqui O que que acontece aqui Eu vou te mostrar aqui Aqui tem uma tampinha Se você quiser Guarda essa tampinha Certo? Quando você não for usar a pistola Certo? A gente vai tá utilizando aqui Vem nesse saquinho aqui, pessoal Vou mostrar pra vocês aqui Vem umas gachetinhas O que que é essa gachetinha paraguaia? Esse daqui Que eu já tinha mostrado pra vocês Que vai no porta-bico Entre o bico e o porta-bico, certo? Pra não dar vazamento Então isso aí Guarda Também guarda a tampinha aqui Que ele vai ser útil depois Entendeu? Aqui, pessoal Uma coisa bem importante Tá vendo esse daqui? Eu chamo de nippler Ou acopler Tem vários Cada estado Ou cada país Como eu sou paraguaio, né? Aí eu falo de nippler Ou acopler Essa aqui Ela é uma redução Que ela vem aqui, ó Tá vendo a pistola aqui? Ela vai vir rosqueada aqui Aqui dentro dele Vem tipo um cobre Então você tem que apertar Muito bem essa aqui Vem a chave também ali Depois eu vou mostrar pra vocês Acoplou aqui, certo? Ele vem uma redução Aqui Ele já tá aumentando Então esse daqui É o que vai fazer A sua pistola girar Pra você estar trabalhando Tranquilamente, certo? Então eu vou mostrar aqui Pra vocês também Você vem com isso aqui Aqui, ó Você vai vir aqui nela Certo? E vai apertar bem com a chave também Ó Tá vendo que ele fica girando? Então isso vai ajudar A facilitar O giro da sua pistola Na hora que você estiver Trabalhando com ela E depois eu vou explicar Uma coisa também Aqui, ó Tá vendo? Essa parte aqui Ela vai vir aqui na mangueira Certo? Vou mostrar pra vocês Aqui mais de perto Pra que que é isso aqui? Como que vai ser? Tá vendo aqui? Ele tem tipo um cone Ele vai pra dentro Na mangueira Não é diferente, pessoal Ele tem tipo um conezinho Que é pra cima Mas aqui é tipo um macho Uma fêmea Pra quê? Pra ele encaixar aqui, pessoal Ele encaixa aqui Também você vai apertar aqui Ele fica girando também E aqui também, certo? Então Esse daqui é basicamente O que a gente vai fazer Na hora de montar A nossa pistola, certo? Daqui a pouco eu vou mostrar Com a máquina Já como que a gente vai fazer E eu vou falar uma coisa Bem interessante também Aqui, ó Como que ele fica Uma coisa bem interessante Como essa mangueira aqui É de 3 oitavos, certo? É de 3 oitavos A gente pode usar também nela Uma mangueira flexível, certo? Então essa mangueira flexível É um pouquinho mais fina Que a gente consegue Ficar na mão Às vezes vem de 1 metro 1 metro e 20 Depende da marca Que você estiver Trabalhando Então aqui A gente consegue Colocar a mangueira normal Fininha Que é um chicote E a gente consegue Adaptar aqui também, pessoal Coloca aqui nela E já coloca aqui direto Ela encaixa aqui direto Então nesse caso A gente não estaria Utilizando O outro acopro pequeno, entendeu? Então vai de cada um Vai de cada profissional O jeito que ele Ele quer trabalhar também, certo? Então é isso aí basicamente Colocou aqui Colocou aqui Nesse aqui É isso que vem com a máquina, certo? Então eu vou falar aqui Sobre isso Mas em outro vídeo Eu vou falar sobre o chicotinho Para que que serve Como que ele ajuda No dia a dia também, certo? Então é isso aqui Basicamente É isso aqui É a montagem da nossa pistola Agora eu vou pegar A máquina Para a gente mostrar A chave que trouxe Para apertar isso Ele traz uma gama De infinidade de coisa Lá dentro Então eu vou lá pegar rapidinho E aqui a gente já volta Todo mundo Aqui ó pessoal Olha o mostrinho aqui Esse daqui Eu não sou mostrão Certo? Eu vou mostrar para vocês Um pouquinho Veio aqui também O cabo extensor Para a gente estar Prolongando isso A gente coloca também aqui Para quem não sabe Eu vou mostrar rapidinho Como que funciona ele Certo? Muita gente já sabe E muita gente Que não adquiriu Ele na máquina Está querendo adquirir E quer saber um pouquinho mais Você tirou aqui Tirou aqui É basicamente a mesma coisa Travou aqui Para você tirar na obra Aqui não tem problema Mas travou aqui Esse daqui é para você Fazer tetos Para você fazer outras coisas E tem vários tipos De extensor também Você pode entrar Na Stonehanger Ver os tamanhos de extensores Tem vários tamanhos de extensor Certo? Então tem uma infinidade Tem a de dois metros Então depende Do trabalho que você for fazer E a máquina Que você estiver utilizando Na tinta Essa aqui Dá para usar O extensor O piquetão Eu já usei até O extensor De cinco metros Como é isso o Paraguai Eu uni dois De dois metros Certo? Depois coloquei um de um metro E até coloquei um pouquinho mais Dei lá no meu Instagram Se você quiser assistir Depois no Youtube Também aqui Para fazer um teto P direito muito alto Porque quando a gente Sobe em escada É muito perigoso É mais fácil Você trabalhar do solo Do chão Ao invés de você ficar subindo Em escada Certo? Isso aqui Eu não recomendo ficar Trabalhando com ardes Em escada Lugar teto Por exemplo Que você está olhando assim Você pode cair Se machucar gravemente Mas na parede Assim eu já tenho muitos vídeos Eu fazendo subindo E descendo escada Então isso não é o intuito O intuito é aqui Mostrar as coisas Já mostrei aqui Do extensor Certo? Aqui A máquina pessoa O que ela traz consigo Eu já mostrei O review dela Quem não viu ainda Vai lá olhar O review Mas aqui A gente tem uma chave inglesa A gente tem uma chave D-C7 D-C9 Certo? Aqui a gente também Tem uma chave D-C9 22 E também tem Essa chave inglesa Que maneira Esse daqui é mais maior Esse daqui é pra gente Trabalhar no pistão Depois Pra tirar pistão Qualquer coisa Fazer manutenção E também aqui Do filtro Eu vou mostrar pra vocês Essa daqui pessoal É uma malha Pra ela não passar sujeira Como assim Ela não pode ficar Passando sujeira É grão de areia Essas coisas Caso venha cair dentro Porque pode arranhar o pistão Certo? Essa aqui a gente vai colocar Aqui na frente também E vocês vão estar vendo Certo? Deixa eu mudar de posição Aqui pra vocês a máquina Pra vocês estar vendo O que a gente vai fazer com ela O caço vai ser Aqui agora Pessoal Eu vou mostrar um pouquinho Pra vocês aqui Tá? A mangueira aqui Certo? Esse aqui é o Smart Control Certo? Lá no vídeo anterior Eu errei um pouquinho Eu falei tabueiro Tabueiro é espanhol E eu meio que Coloquei com português Mas não é isso É painel digital Certo? Aqui você vai ver Todos os comandos Certo? Aqui o liga e desliga Certo? Aqui a pressão Certo? E aqui é o retorno Ou pressuíçação Certo? Entendendo aí Essa parte ali Aqui também pessoal Vou mostrar pra vocês Uma coisa O olho Pra que que esse olho Pessoal? Aqui vem um pistão Que desce e sobe Certo? Então aqui Nesse pistão A gente tem que Colocar o olho Pessoal A gente vai colocar O olho Se colocar 15 a 20 gotas Nela o olho Certo? Então pra você Tá sempre Lugificando 15 a 20 gotas 30 gotas Quando ele começar A vazar um pouquinho Aí você já para Certo? Porque ele tem Um limite também E cada quantas horas Paraguai eu consigo colocar? Cara O recomendado é Colocar cada 8 horas Certo? De trabalho Você já coloca O seu olho ali Pra não estar Forçando muito A máquina E ter atrito Beleza? Então isso aqui Acompanha também A máquina Que vem aqui Esse daqui A malha A gente vai estar Colocando aqui Certo? A gente vai erguer Um pouquinho a máquina Certo? Aqui A gente rosqueia Aqui pessoal Isso aqui vai rosquear Daqui Pra que Paraguai? Isso que eu já expliquei Pra vocês Pra ela não estar Puxando sujeira Certo? Uma pedrinha Alguma coisa que Acabe caindo ali Pra ele Ó Ele trava Não precisa apertar Não Você colocou ali Depois pra gente Fazer a limpeza Depois tira também Limpa Certo? Aqui o pistão Certo? Onde vai estar trabalhando E aqui eu quero Colocar também Uma coisa pra vocês pessoal Uma coisa bem bacana Aqui Até fiquei Na frente Aqui ó Aqui Vou mostrar Não faço tanto questão De ficar aparecendo Mas eu quero mostrar Bem de pertinho Aqui pra vocês Essa parte aqui pessoal Essa parte aqui pessoal Essa parte aqui É onde a gente vai Encaixar a mangueira Certo? A gente vai colocar a ponta É por aqui É por aqui que vai sair A massa Ou a tinta Certo? O que que é isso aqui Paraguai? Esse negócio preto Aqui Paraguai Esse daqui cara Vamos ver se ele tá Aqui ó Aqui dentro Ele tem um filtro Vou mostrar pra vocês aqui O filtro Por onde ele vai filtrar A tinta Ó a massa pessoal É muito legal isso Vou mostrar agora pra vocês Olha aqui pessoal Ó o filtrinho aqui dentro Certo? Aqui dentro tem o filtro Na hora de sair A tinta por aqui Ó aqui Até me machuquei um pouquinho Agora colocou Esse daqui tem Tá bem afiado Pessoal Então toma cuidado Também com isso Olha aí ó O filtro tá aqui dentro Certo pessoal? Então aqui basicamente é isso A gente vai tampar ele de novo Certo? Esse daqui você tem que limpar também Certo? Que é o filtro Agora a gente vai vir Pessoal Tem aqui Tem todas as chaves Aqui Vem o manual Vocês vão tá Perfeitamente Montando o sombote Né? Tudo montado Certo? E é muito mais fácil Pra você tá trabalhando Aqui pessoal A gente vai tá Acoplando Essa parte aqui ó Ela vem com uma Um plastiquinho né? Que é tipo uma rosquinha Você tira ela Tirou ela Fica assim Tá bem? Tipo um cone E aqui também Certo? Então a gente Coloca aqui também ó Você vem aqui Encaixou aqui ó Certíssimo ó Vai apertando Um segredo Que eu vou mostrar pra vocês aqui Não é segredo Muita gente já sabe Vou pegar uma papinha aqui Agora Na verdade Esse daqui Pra gente cortar A mangueira Certo? A gente tá trabalhando melhor Cortou 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 Esse daqui Você já Não vai usar mais Desse jeito Vai ficar mais novo né? Vai usar Você vai tá trabalhando Com ela Então não precisa ficar assim Então o que eu quero mostrar Pra vocês pessoal Na hora de vocês Colocar sua mangueira aqui Tá vendo aqui? Ele tem um movimento Você tá enxergando né? Aí você vai mexendo Assim pessoal Levemente Não deixa assim Por exemplo Ele tá puxando pra baixo Se eu puxar pra baixo Ele vai tá pegando Um em cima do outro Às vezes Você pode acabar espanando Mais de perto aqui Pessoal Pra vocês verem Eu vou colocar um pouquinho Mais perto Vocês tão vendo aqui Tá vendo aqui Que ele tem tipo uma folga Tá vendo que aqui Ele tá mais perto Tá bem do lado Aqui ele tem Tipo um milímetro Certo? O que você faz? Se você colocar Ficar rosqueando aqui Ele já endureceu Já parece que já tá pronto Mas não tá Vocês pegam aqui Vai chacoalhando ele um pouquinho Tá vendo? Vai dando Umas mexidinhas nela Agora sim Ele ficou aqui Um milímetro Tá vendo? Que ela tá certinho aqui Se você fazer isso Com a mangueira puxada Ela vai encostar aqui Aqui Na hora que você apertar Com a chave Ela vai espanar E isso não pode Certo? Então você vem aqui Ficou certinho Pessoal Agora a gente somente Aperta com a chave Dá uma segurada aqui E aqui você Aperta com a chave Certo? Eu vou mostrar agora Pra vocês Vai mexendo Certo? Até ele ficar um milímetro Um milímetro Certo? A gente não precisa apertar mais Tem aqui a chave ingressa Tem chave Dece-nove Aqui na minha mão também Deixa eu ver aqui Apertou aqui Só pra gente ter mais segurança Com a chave ingressa Certo? A gente segura certinho aqui Vem aqui Com a chave 22 Certo? Você vem apertando ela Tem que apertar Ela tá apertada Bem bacana aqui pessoal Pra ela não Não ter problema De vazamento Aqui Apertou bem Já não tem mais problema Aqui Ela já tá pronta Pra gente usar Certo? Agora a gente já tá Pronto pra uso A gente já vai botar Utilizando ela Pessoal Aqui a gente Guarda O que é da máquina Certo? E aqui a gente já tem Onde a gente vai Entragar a chave Certo? Tá na hora de Estar utilizando Na outra Certo? Vou mostrar aqui Aqui ó Já tem Todas as chaves Que você vai estar Utilizando Certo? Então Como foi uma demonstração Isso Agora eu vou Realmente É Preparar ela Pra gente usar Eu vou lá fora Pessoal Vocês vão me acompanhar Também E eu vou lá Começar a testar A máquina Certo? Quando a gente For testar a máquina Vocês vão ver Ah! Essa parte aqui ó É onde a gente Colocou A mangueira Certo? Você colocou A mangueira aqui Precisa abrir um pouquinho Mais ela Porque ela vem Fechadinha A gente coloca assim É pra mais praticidade Pra você dia a dia Certo? Então a mangueira Também tá Bem nova A gente vai esticar Ela Certo? Então ela vai ficar Bem legal Aqui ó A mangueirinha bonita Né? Marilona Mostra Mostrinha Né? Então a gente Colocou aqui Depois a gente Vai colocar certinho E a gente vai estar Levando ela Pra nossa obra Certo? Ela tá bem Apertadinha Tem que soltar Um pouquinho mais ela Na verdade tem que É que eu tô sem espaço Aqui pessoal Mas lá fora Eu vou ter espaço Por que que eu gravei aqui Na minha própria cozinha? Porque lá fora Tem uma construção Onde eu vou estar Trabalhando Certo? E eles estão Fazendo muito barulho Então não ia ficar legal Nosso vídeo E isso aí Espero que vocês gostem Quem não me segue ainda No Instagram Me segue aí Paraguaiunaobra Você está vendo Eu trabalhando Com essa máquina aqui E com várias outras máquinas Da Stonehammer Certo? Arlês forte pequeno Esse arlês grande Lixadeira Tudo que vocês acharem Que você precisa Na sua obra Eu vou mostrar Eu vou falar O que ela realmente Pode te dar O que ela não vai te dar Certo? Então me segue aí no Instagram Que eu posto bastante Dicas e conteúdos E aqui no Youtube Que a gente vai estar Sempre dando umas dicas Um pouquinho mais longas Certo? Então beleza Tamo junto E vamos comigo agora Pra gente Estar usando a máquina Certo? Tchau 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 Tchau